A polícia prendeu ontem à noite um homem acusado de matar a esposa de 28 anos que foi enterrada em Londrina. Carlos Roberto Pachione, de 59 anos, foi encontrado em Pirituba, na Grande São Paulo, e confessou o crime. Ele e a esposa, Jamile Nayara Paulino, moravam em Campinas. Jamile nasceu em Londrina. A suspeita é de crime passional, já que o desempenho profissional da jovem estaria causando ódio e ciúmes no marido. O caso foi registrado como homicídio qualificado e será investigado pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas como feminicídio.